Eu quero trazer pra vocês agora, é que a gente tem muita coisa pra acontecer agora. Muita coisa pra vir. E eu quero mostrar pra vocês, eu quero chamar uma pessoa que é uma das pessoas que mais entende de storytelling e copywriting, que eu conheço. É uma pessoa que eu admiro muito e que tem uma capacidade da zoeira e que um amigo falou que era pra falar Playstation, é isso? Não, eu não falei nada, eu só repeti. O que que era pra falar, Fagner? Playstation? Tá bom, então. Eu só repeti, eu não falei nada. Playstation! 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 Vamos receber ele com muita energia, então? Vamos lá? Vamos receber ele com muita energia a partir de agora? Quem aqui não vai deixar, não vai ficar cansado? Quem aqui tá ainda sangue no olho? Quem aqui tá com muita força? Quem aqui realmente tá? Show! Eu preciso da força de vocês, porque a gente tem muita coisa boa por vir. Vamos lá, galera! Com vocês... Denise! Denise! Ah, meu Deus! O seu tá guardado, Fagner? O seu tá guardado. Galera, vocês sentaram. Eu sou representante aqui do meu povo coreano, então eu tenho que dançar K-pop. Vamos dançar comigo? Vamos? Ah, a galera tá... É, meia bomba aí. Vai! Galera! Hoje, eu vou explicar o segredo mais importante pra vender milhões online. Quem quer? Quem quer? Aê! O seu tá guardado, Fagner? Pessoal, essa é uma foto aqui de 2005 no Vaticano e a mesma foto em 2013. O que que mudou? O celular, a tensão das pessoas mudou de lugar. E hoje, quem tem concorrente aqui? Quem tem concorrente aqui? Quem vende alguma coisa? Quem vende alguma coisa tem concorrente. só queria dizer uma coisa pra você. Você não concorre só com seus concorrentes. Você concorre com vídeo de cachorro, ó, 16 milhões de views. Você concorre com vídeo de criança, 38 milhões de views. Você corre com cachorro e criança. 32 milhões de views. e você concorre e você concorre com vídeo de criança, de bebê e cachorro bebê também. Que é pior. É o mush. Você quer viralizar, é os dois juntos. Ó, ó. Não dá, né? Como é que você vai competir com isso? Isso aí, é isso. Ó, eu tô aqui ainda, pessoal. É. Caralho, eu tô palestrando, porra. Aí, beleza. E você compete com putaria de WhatsApp também. E vai lá e desliga e o assunto morreu. Isso. Logo me livrei do assunto. Vira a página e... Ontem, ontem chegou uma mensagem do nosso... Cara, vocês estão entendendo com o poder da competição que vocês têm? Então, se você quiser chamar a atenção, esse é o segredo número um que eu vou te passar. É o segredo número um. Eu ainda tô aqui, não, não, tá? Então, é a arte da caça. Eu contei essa história, mas eu acho legal reforçar. Dom Juan chegou, o José chegou pro Dom Juan, falou, Dom Juan, me ensina a caçar, eu quero caçar. Ele falou, tá bom, mas eu vou fazer melhor, eu vou te ensinar a arte da caça. E ele falou, cara, tá, daí, como é que a gente faz? Eu vou com arco e flecha, o que eu faço? Levo lança. Ele falou, não, me encontra na floresta que eu vou te ensinar a arte da caça. O que eu levo? Ele falou, leva um lápis e um papel. Eu falei, saber caçar e aí agora você vai mandar, o que eu vou fazer com o lápis? Vou enfiar na cara do javali e mato ele? Não, faz isso e vai. E ele foi, todo animado, cheio de equipamento, espada, lança, né, tudo. E aí ele chegou, e agora, vamos caçar? Vamos pegar a presa? Falou, não, agora é o seguinte, você vai subir em cima daquela árvore ali, vai pegar o seu papel e o seu lápis e você vai anotar tudo sobre a sua presa. Onde ela come, o que ela faz, onde ela dorme, quando ela come, o que ela come, se é herbívora, carnívora, sei lá, se ela come terra, o que ela faz, onde ela tem o seu ninho, ela tem o ninho em cima da árvore, embaixo da terra, onde que é? Numa caverna, e você vai anotar tudo. Ele falou, tá, eu achei que a gente ia caçar, mas tudo bem, vamos lá. E aí ele começou a anotar tudo, 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 começou a anotar tudo. E aí chegou de noite, o Rosé estava louco já, e agora a gente ia caçar, chegou a noite? Ele falou, não, eu vou te ensinar a arte da caça, não vou te ensinar a caçar. E ele falou, cara, não estou entendendo, ele falou assim, Rosé, a arte da caça, agora que você anotou tudo, você sabe os hábitos da sua presa, onde ela passa, quando ela passa, o que ela faz, quando ela faz, como ela faz. Agora você vai simplesmente colocar as armadilhas, aonde a sua presa passa, porque ela não consegue ignorar os hábitos, que ela tem. E aí isso é a arte da caça. Não é você ficar indo atrás da presa, é você fazer a presa chegar até você. Então é isso que eu quero ensinar para vocês, tá? A importância de você conhecer o seu avatar, porque esse é o maior segredo. Você quer chamar a atenção de alguém, você tem que conhecer a pessoa com quem você está falando, principalmente na internet, porque você só tem uma chance. O cara está a um clique de distância, você moveu o mouse, ele sai da sua tela e tchau, você nunca mais vai falar com aquela pessoa. Então, quem conhece esse cara aqui? Ele chama Theodore. Quem sabe quem é esse cara? Esse cara é o Yonabomber. Tem uma série Netflix que se chama Mindhunter Yonabomber. Esse cara, ele começou a enviar carta bomba para as pessoas desde 1978 até 1995. E durante todo esse tempo, ninguém pegou esse cara. A única pista que ele deixou foram palavras, cartas que ele enviava para o New York Times. O único jeito que pegaram ele. E sabe por quê? Como que pegaram ele? Na verdade, não era para pegar ele. Todo mundo estava errando o perfil desse cara. Todo mundo estava errando... Opa, deixa eu voltar uma aqui. Todo mundo estava errando o perfil desse cara. O único jeito que pegaram foi através das palavras, dessas cartas. Com padrões que ele enviava, conseguiram identificar esse cara. Então, eu quero mostrar uma cena que mostra... Vocês vão entender, eu já vou explicar. Então, no ano 600, os povos de Slavic apareciam em toda a Europa. Você sabe, Germany, Poland, Serbia, Russia, mas ninguém conseguiu descobrir onde eles virem. O Slavic Homemã. Sim, era um grande histórico misterio. Até que eles começaram a olhar a língua. E eles percebem que o Proto-Slavic era uma palavra para certos tipos de árvores. Eles tinham que usar palavras para... ...oak, beijo e pão. O nachos são europeu. Os Slavos estão em todo lugar. Mas eles não têm uma palavra para jalapeños. Então, eles não podem vir aqui. Exatamente. E eles não têm a palavra para beijos, ou salsa, ou sour cream, que eliminam... ...o todo lugar mas aqui. O Pripyat River Valley, em Ucrânia. É basicamente esse grande swamp. O lugar em Europa, onde não há árvores. É incrível. Porque até então, eles só olham a olhar as palavras que eles tinham. E a clave foi as palavras que eles não tinham. O que eles não disseram. O que eles não sabem como dizer. O que eles não sabem como dizer. Tudo bem. Vá. Viver, filhos, família. Você não fala sobre eles. Work. Você não fala sobre a job. Co-workers. Friends. Eu não tenho nenhum amigo. Você está fechado. Você está fechado. Você está alguém além. Isolado. Isso é isso. Isso é seu país. Aqui, onde não há ninguém, onde não há nada. Agora, adivinha onde esse cara morava? Morava aqui. Não tinha ninguém, não tinha família, não tinha amigos, não conhecia ninguém. Como é que ele descobriu? Pelo que ele não falava. O que não tinha nas cartas desse cara. E foi a única pista que eles tiveram para encontrar onde era o paradeiro desse cara. Ou seja, se você souber o que o seu avatar fala para você, automaticamente você sabe como funciona a vida dele. Então, a primeira coisa que você tem que entender é a importância do avatar. Você tem que entender a cabeça desse cara mais do que você entende ele mesmo. Porque no momento que você explica o problema, melhor do que ele mesmo consegue explicar, ele automaticamente fala, esse cara tem a solução para o meu problema. E ele vai começar a te ouvir. Aí você chama a atenção dele, tira ele do WhatsApp e ele começa a te ouvir. Então, esse é o primeiro passo. E através disso a gente conseguiu fazer, eu e meu sócio, Dereck, mais de 8 mil clientes e em mais ou menos um ano a gente fez 5 milhões, 5 milhões e meio. E a cada 3 meses, toda vez que a gente acerta esse cara, a gente bate 1 milhão de vendas em 3 meses. Toda vez que a gente acha esse padrão. Então, não adianta nada. Você quer fazer o produto, vamos bater, explodir tudo. Mas você não conhece o cara que está vendendo? Não adianta. Porque todo o resto fica cagado. Então, esse é o primeiro ponto. Entender o seu avatar, a coisa mais importante no seu negócio é quem vai comprar de você. Aí o segundo ponto, saber o que você realmente vende. Muita gente acha que sabe o que está vendendo, mas no fundo não sabe. Por quê? Esse cara é o primeiro cara que criou a máquina fotográfica digital, ele trabalhava na Kodak. Steve Sasson, não sei o nome dele direito. Ele mostrou a câmera fotográfica e na época que ele mostrou, os caras falaram, quem vai querer olhar uma foto numa tela? Você está doido. E esse cara, quando ele mostrou a câmera digital, a Kodak tinha 90% do mercado de filme fotográfico, que nem existe mais, e 85% do mercado de câmeras. E a Kodak... Vocês conhecem a Kodak? Tem gente que não conhece a Kodak? Aí é a hora que você começa a saber que você está ficando velho, né? Tipo, a Kodak era uma empresa de máquina fotográfica. Só que o que a Kodak vende? Ela vende câmera fotográfica? Ela vende lâmina para tirar foto? Não, ela vende recordação. Ela vende memória. As pessoas tiram foto para guardar recordação. Ou seja, se a Kodak soubesse o que ela realmente vendia, provavelmente o Instagram não existia hoje. O que existia seria a Kodak. Baixe o aplicativo da Kodak. É exatamente o que o Instagram faz. Blockbuster? Quem já alugou fita no Blockbuster? Eu nunca, eu sou novo. Nem sei como eu achei isso aqui. Bom... Em 1999, a Blockbuster mandou uma carta aos acionistas dizendo a preocupação dos investidores em relação à ameaça das novas tecnologias é exagerada. É exagerada. E o que aconteceu? O Blockbuster caiu e a Netflix surgiu. E aí você fala, será que a Netflix sabe o que ela está vendendo? A Netflix entendeu qual é o jogo. A Netflix começou a criar conteúdo. Porque ela não vende streaming. Ela vende o quê? Entretenimento. Ela vende, sabe? Entende? É diferente quando você percebe isso. Então, tem um caso aqui do meu amigo de loja de roupa. E eu tive uma conversa com ele. Ele tem uma loja de roupa. Aí ele começou a fazer os posts dele no Instagram. Até roubei, está aqui. Desculpa. Bom. Aí ele colocou assim, ó. Olha que linda, gente. Blusinha básica com detalhe e pedras nas golas. Daí numeração e tal. E fez o post. Somente no atacado. Beleza. E aí eu perguntei pra ele. Cara, pra quem que você vende? Você vende pra pessoa que vai usar a roupa? Ou você revende essa roupa pra uma pessoa que vai comprar e depois vai vender essa roupa? Aí ele falou, ó. O meu, a pessoa que vai, a pessoa que compra de mim é revendedora. Porque ela compra no atacado e vende no varejo. Aí eu, tá. Então você, você não vende roupa. Você não vende moda. Você vende o quê? Você vende lucro. Por quê? O meu amigo vende pra um revendedor e ela vende pro consumidor final. Ou seja, meu amigo vende lucro, ele não vende roupa. A pessoa compra... Volta. Beleza. Depois eu mando os slides pra todo mundo. Ok? Beleza. Deixa eu. Então, meu amigo vende lucro. E a revendedora é que vende moda. Ela é que vende beleza, autoestima. Então, às vezes você fala, eu tenho um produto aqui. E você fica vendendo produto, mas o que a pessoa quer é outra coisa. Você entende por que o avatar, você tem que entender o seu avatar, porque o que importa é o que ele quer, não o que você quer vender. Ele tá te pedindo, eu quero isso, eu quero isso. Você fica falando do seu produto. Olha, meu produto, meu produto. O seu produto é o meio, ela quer o fim. Tá? Então, como eu faria esse post, já que a gente sabe que é uma revendedora? Primeiro, eu colocaria outra pessoa usando a roupa e depois eu colocaria. Sabe aquele... Sabe o que nunca sai de moda além daquele pretinho básico que sempre vende? Mil por cento de lucro. Compre três peças por trinta reais e venda cada uma por até cento e dez reais na sua loja. E se você levar seis, pode pagar tudo em até noventa dias pra pagar, pagando apenas quarenta reais. E de bônus, pode usar nossas fotos dos nossos modelos plus size na sua rede social, pra deixar suas clientes loucas. Mas a promoção só vai até amanhã, ou até os estoques esgotarem. Então, eu entre em contato pelo WhatsApp. Por quê? Eu entendi quem é o meu avatar. Meu avatar aqui é lucro. Eu não tô vendendo a peça de roupa, tô vendendo lucro. Entende? É diferente. Por isso que eu tenho que conhecer meu avatar. Se eu não conheço, eu começo a falar coisa que ele simplesmente vai deixar passar. Tá? Outro ponto. Ganha o coração depois a cabeça. Uma coisa que o Dereck sempre fala lá no escritório. Ganha o coração depois a cabeça. Tá? Pessoas compram com emoção e justificam com lógica. Pessoa compra com emoção e justifica com lógica. Tá? Então, eu vou te passar um vídeo. Quem conhece uma empresa que se chama Charity Water? Alguém conhece? É, só que já é legal, tem algumas pessoas. Então, eles fazem justamente isso. Tá? E eu vou te mostrar como é que eles fazem isso. Primeiro, eu vou mostrar a parte de como é que eles ganham o coração. Como é que as pessoas... Como é que eles ganham a emoção das pessoas. Ah, e antes aqui, eu queria falar uma coisa legal aqui. Eu estava conversando com o Eric e ele sempre fala o seguinte. Deixa a sua história mexer com você antes de querer mexer na história. Se a sua história não emociona você, não adianta você ficar tentando emocionar outras pessoas. Então, aqui ó. Seguinte. Vai ganhar uma camiseta aqui, tá? E o Samuel vai falar depois. Quem colocar aqui, ó. Responder aqui, entender esse conceito e postar lá, ó. Fazer um post e colocar aqui, ó. Hashtags, histórias conectam. E explicar por que que histórias conectam. Tá? Coloca a hashtag lá. E depois segue o SDA, tá? Com as segredas da audiência. E Eric ponto Andrada. Então faz isso aí, a gente vai sortear uma camiseta com a melhor resposta. E aí eu vou te mostrar o que que tá inserido aqui nesse contexto aqui. Você vai ver como é que a gente ganha o coração das pessoas primeiro. Então, seguinte, vamos lá. Primeira emoção. Ganhem o coração. E, como eu viajava em torno desses vilares, eu veria as coisas mais chocantes. Há 475 pessoas vivam aqui. E isso é o que eles estão bebendo. E aí eu vou ver que há boas correndo ao redor. Eu estou sort of putting isso together, dizendo, olha, milhares de pessoas estão se tornando com dor. E a maior necessidade de saúde não é mesmo met. Não foi ok. A gente não deveria beber de rádio, ou pós, ou rádio. Ela me ouviu falar alguns meses antes de sua 9ª e disse a mamãe que, antes de um presente ou um party, ela queria que ela pudesse fazer R$300 para ajudar as crianças com água limpa de água. E ela foi desappointada quando ela não conseguiu chegar a sua goal. Mas ela fez R$220, e a mamãe assurou que ela foi bom. Ela pode tentar novamente na semana. Ela nunca teve essa chance A few weeks later, Rachel lost her life Em um carro accidente Bem, justamente 9 anos Rachel Beckwith já tinha um legado Hers foi Charity Water NBC's Lee Cowan explains How even now, Rachel Beckwith Continues to make a difference Hundreds of strangers Started to give $9 in her honor Then it became thousands Within weeks, Rachel's fundraising campaign Had raised over $1.2 million For clean water The heart of this 9-year-old girl Inspired 32,000 people to give But it didn't stop there We greatly love Rachel And continue to love her family And I'm overwhelmed With how greatly you have honored her memory Please receive my most deepest And heartfelt thanks You've done us a great honor today So thank you Yeah Rachel developed such a big heart From that young age That she understood and felt The pain of others On the other side of the world Is the most beautiful gift A person can give A person can give Even after Quem está emocionado aqui? Quem não está emocionado? Saia daqui Seu sem coração do caralho Primeiro você ganha o coração Por quê? Porque nós somos pessoas emocionais Nós achamos que tomamos Decisões por lógica Mas a gente é emocional Nós somos seres emocionais E depois que você ganha O coração da pessoa Aí você vai pra cabeça Porque é Depois que você ganha O coração dela Ela vai querer justificar Por que ela vai fazer aquilo E aí você ajuda ela a justificar Entende? Então Olha como eles fazem Pra te ajudar A justificar Por que você tem que doar Agora We subscribe To things Every month Cable internet Magazines Movies And music We are loyal To these things Because they benefit Our lives But the spring Benefits Other people's lives It costs Only $30 To give One person Clean water Some of you Can give that Every month Some of you Can give more Some of you Less But whatever You can give 100% Goes directly To clean water And we'll keep Showing you Where your money goes And the lives That you're changing We are looking For 10,000 members To join us right now And when we get there We'll grow to 100,000 And then a million Until the day We can finally say That no one on earth Will die from dirty water Vocês viram que eles jucaram? Todos os meses Você vai lá E assina a parada Pra você E pros outros Você não faz nada O que que custa Ajudar o outro? Certo? Então Justificar com lógico Tá? Quatro Tá? Pessoas não compram Características Elas compram benefícios Eu sou o cara Que acho que é Mais roubado Aqui de celular Na face da história Eu acho que Eu devia pagar Recorrência pra Samsung Sabe? Tipo Pra eu já ir pegar Um novo Todo mês E aí Eu fui comprar um celular E eu falei Cara Esse celular é bom? Ele falou É quad-core Eu falei Ah Foda, hein? Não, tem Snapdragon Não sei o que Foda Doido, hein? Só que eu não sei Pra que que funciona isso E toda hora Você vê Não, o que que isso aqui Ah, isso aqui tem tecnologia E não funciona Você não sabe As pessoas não sabem Você tem que deixar assim As pessoas não compram Características Elas compram benefícios Porque a única pergunta Que o cara faz é O que que eu ganho com isso? Quando eu tô Estar vendendo produto pra ele Não precisa ficar falando Das características Fala, cara Você sabia que Quad-core deixa o seu celular Quatro vezes mais rápido? Caraca, sério? Quatro vezes mais rápido? Eu não tô mais vendendo Quad-core Tô vendendo Quatro vezes mais rápido É um benefício Você vai ganhar um celular Quatro vezes mais rápido Tá? Então eu vou mostrar Dois exemplos aqui Que representam muito bem O que é vender Características E o que é vender Benefício Vocês viram Pra que que serve cinco metros? Três metros? Função abre e fecha? É um leque? É uma escada? É o quê? E aí quem... Deixa eu perguntar aqui Quem já comprou alguma coisa Da Polishop? Quem já comprou e usou uma vez? Eu, né? Porque dá vontade de comprar tudo Cara, tipo... Ué, você tem um... Tem um guarda-chuva que voa E aí você... Caralho! Que foda! Você quer comprar tudo Por quê? Porque eles vendem benefícios Eles não vendem características Aí você fala É, mas é uma escada Não dá pra vender benefício Aí vem o cara e faz isso Subir em banquinhos Listas telefônicas Utilizar escadas inadequadas Chega de improvisos Chega de se arriscar Porque agora você tem Super Ladder A solução prática Fácil e rápida Para você resolver os mais diversos tipos de tarefa Com mais segurança Super Ladder Transforma-se em até oito escadas Com quatorze posições E faz você alcançar o que quiser Com sucesso garantido Em poucos segundos Você tem a Super Prática Para alcançar com facilidade este lustre Sem arrastar nenhum móvel Nem tirar nada do lugar E ainda Cuidar de seu carro Sem receio de riscá-lo Ou danificá-lo Utilize a plataforma de apoio Na dupla travada E garanta mais estabilidade E liberdade de movimentos Ou ainda Apoie seus materiais de serviço Com muita comodidade Pinte ambientes inteiros Ou limpe sua cortina No andame suspenso Tudo com mais segurança Firmeza e conforto Ou se preferir Ganhe mais superfície Para organizar as ferramentas E acessórios Tudo fica mais fácil Com uma Super Ladder em casa Eu vou pegar pedido agora Eu trouxe uma cinco ali Quem quer? Beleza Já vou trazer Vou dar uma pro Vou dar uma pro Eduardo Chinachim Que ele gosta dos outros Ficar segurando é foda Não acho legal não Meio perigoso Agora vocês viram a diferença? Ele ficou falando de 3 metros 39 negócios de alumínio Não, ele falou do benefício Cara, você vai lá Você vai limpar o seu carro Sem riscar ele Você vai alcançar Você viu? É benefício Eu não quero saber Para que serve o produto Eu quero saber O que eu ganho com o produto Maldição do conhecimento Isso eu vejo assim É direto Tem muita gente Que sabe muita coisa Só que na hora de passar Você não sabe Que a pessoa não sabe Você simplesmente Joga conhecimento Achando que Porque na sua cabeça É óbvio Mas na cabeça do cara não E aí eu vou te mostrar Um exemplo aqui De como Geralmente acontece Muitas das vendas Olha como é Basicamente É isso aqui Eu estou aqui com Andrew Brewster Criador de um Exciting new Organic Cleaning supply Tell us a little bit About SioClean Andrew It's actually SioClean That's exactly What I said It is SioClean As I call it Is an exciting New cleaning product That harnesses The natural Foaming and cleaning Power Of three Completely Renewable resources Interesting They are Here they come Out of your Special secret box Coconut oil Coconut It's a coconut Let's see It's hard It's a hard nut To crack As I previously stated A neutral pH reading Is somewhere between Six and eight Now If you recall SioClean came in At seven Which was perfect Now My competitor's pH reading Is 9.5 Can you see it Is it in the It says 9.6 Which is high And It I lost you guys I totally lost you guys I see that lady Sending an email I've completely lost you And I think I know Why I lost you guys It's cause This sucks And it's boring And it's full of A bunch of sciencey stuff That no one Really cares about So Why don't I try this Just tell me about yourself Amy Do you have kids Do you have any pets Or anything like that Yes I do I have a dog And a little girl Okay What are their names Mr. Pickles And Gabriella Oh That's funny If I have a daughter I'm going to name her Mr. Pickles as well So let me ask you You probably go through Great pains to prevent Mr. Pickles and Gabriella From dying Well yes Is this what you normally Clean your house with It's whatever's on sale It's usually blue Or yellow That would be correct Yes Well here's the problem With that It's extremely poisonous And it's really dangerous And I can show you Statistics And experiments That prove that My product doesn't Only clean better Than those But it's safer But if I've shown you One thing It's that that Is really boring So Instead I'll just do this I'm impressed I am Sioclean Is the best cleaning product That's ever been invented It's completely natural It's completely safe And it cleans better Than any product On the market If any of my competitors Are making the same claim All I say is Come on TV And drink your product But I don't think you will Because no one wants To ship blood on TV That's it That's all Sioclean It's safe It's non-toxic And you can drink it And cut E aí Melhor? Deixa eu só Fazer uma pesquisa Quem se identifica Quando Vou falando assim Vai mostrando as cenas Puta, eu já fiz isso Tem a pessoa que já coloca A mão na cabeça Assim Legal, legal Vou continuar aqui Então Quando um professor Vai explicar 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 é foda Vai explicar Uma célula Ele tem lá Ele sabe tudo Tipo onde é o núcleo Centríolo Ribossomo Lisossomo Sossomo Membrana Mitocôndria Ele sabe tudo Agora Quando ele vai passar Para você Ele explica assim Ele desenha um ovo No quadro A clara A clara ali Deixa eu ver onde que é É o citoplasma A parte de fora A casca Por quê? Porque aí A gente consegue entender E para o seu cliente É a mesma coisa Porque o especialista É você Não é ele O seu objetivo É ensinar as coisas De forma mais clara possível Porque você tem que entrar No mundo dele E mostrar para ele Como funciona Aí Se ele não entender Ele vai falar Porra Isso não é para mim Então como é que a gente faz? A gente usa muita metáfora Muita comparação E a pergunta principal Quando você for explicar Alguma coisa para alguém É Como é que você explicaria Isso para uma criança? Se eu explicar isso Uma criança vai entender? Sim ou não? Não? Então não Não está legal Só dá uma cotovelada Na boca do cara do lado Para dar uma acordada Bom É Seguinte Ó Como é que A gente tem um produto De coluna Ensina a fortalecer a coluna Só que lá na coluna Tem um monte de músculo Um cruza com o outro E tudo mais E aí A gente ia falar Ó Tem um músculo aqui Você tem que puxar um músculo Um junta com o outro E não sei o que Muito complicado O que a gente falou? Cara Você tem que fortalecer a sua coluna E como é que você vai fortalecer? Você vai fortalecer Um circuito muscular E quando você fortalecer Vai ser como se tivesse Um airbag nas suas costas Permanentemente Durante 24 horas Aí o cara Caralho Foda Vou ter uma Mercedes aqui Nas minhas costas Número 6 Você não cria Experiência de compra Tá Uma coisa muito importante Você já viu aqueles vídeos Do cara escalando Assim Tipo Prédios altos E ficar olhando pra baixo Já viu? Não dá coisa na mão? Sim Mas você tá lá? Não Mas o seu cérebro Não sabe distinguir O que é verdade O que não é verdade Então você A melhor forma Não sai aqui Mas a melhor forma De você fazer O seu cliente Usar o seu produto Tá É gerando A experiência de compra Que ele já fez Na cabeça dele Várias vezes Então antes de sair Vendendo qualquer coisa A melhor coisa Que você pode fazer É o cara perguntou Cara eu queria comprar Esse produto aqui Daí você fala pra ele Calma aí Mas qual que é o seu Objetivo com o produto? Então todas as vezes Que a gente Tá vendendo um treinamento Por exemplo A gente já vendia Um produto de inglês A gente chegava O cara falava Quanto é que é o curso? Daí a gente perguntava A gente não falava do curso A gente falava Cara Qual que é o seu objetivo Com o treinamento? Sabe o que o cara falava? Ah eu queria ir pra Disney Porque lá Sempre quando eu vou Não sei falar Daí eu tenho que ficar Enchendo o saco de outra pessoa Daí sabe o que a gente falava No telefone? Ah legal Então justamente Esse treinamento Foi feito pra pessoas Que querem ir na Disney E não querem ser um peso Pra O cara já me falou Pra que eu vou ficar inventando O discurso? Eu falo o que ele quer Não o que eu acho Que ele precisa É diferente Tá E aqui ó Número 7 Importantíssimo Você Não vende Produto Já ficou claro né A gente não vende produto A gente vende transformação Você não tá No mercado de produto Você tá No mercado de transformação A pessoa tá olhando Pro final Ela quer saber O que ela ganha Com o seu produto Qual é O que ela vai receber Quando ela ganhar o seu produto E não é Ah eu quero aquele produto Eu quero o final dele A Bárbara já falou Da Ferrari O cara compra a Ferrari Paga um milhão de dólares Numa Ferrari Por quê? Pra chegar mais rápido No lugar? Não Ela compra porque Ela quer status Ela quer chegar na balada Sai do carro Vai Psss Sai aquela fumacinha Psss O cara parece um deus E aí já sai Soltando champanhe O caralho A mulherada em volta Aí puta Aí é Netflix Beleza Quem riu é meu Bom Eu não sei Eu não conheço Pessoa melhor Pra vender transformação Assim tipo Impactante Do que Tony Robbins Quem sabe Quem é o Tony Robbins? Quem sabe? Cuidado hein Ele não vai ser o guru Bom Nossa nada a ver né Então eu vou passar Um vídeo dele Mostrando aqui Meu nome é Rashad Calma aí Ainda bem que ele é gago Desculpa Não Ainda bem que Porque dá tempo Desculpa Não Desculpa pessoal Bom Vou soltar de novo aqui Foi péssimo Eu sei Vamos lá Meu nome é Rashad I have stuttered Um For As long as I Can Remember My Freshman year Of college One of the First courses I took Was a Beach Clash And I froze. The grade I received was an F. Rashad, nice to meet you. Nice to meet you too. Well, tell me a little bit, if you would, about what's going on in your life. My life, I rejected it. I was ashamed of it. But I drew back and was extremely introverted, but accepted. Almost every unconscious pattern happened a long time ago when we make a decision about something. We model something. You're a man, you're 30 years old, you've lived life, you've been through all kinds of stuff. There's a warrior in you, Rashad. Feel him and where he is. Breathe him in. The warrior is the one who can face anything and storm through it. The warrior, once he sets his mind to it, he will do whatever battle is necessary for his wife, for his family, for himself. Make the sound of the warrior. The first sound that comes to you, make the sound. Make the sound of the warrior. The warrior does not stutter. Ever. Own the warrior. Tell me what the warrior says now. The warrior says, I am free. The warrior says. The warrior says, I am brilliant. That's right. The warrior says. The warrior says that I am electric. The warrior says. I am awesome. Ask the warrior, do you need to stutter anymore? No. Give him a hand, Rashad, ladies and gentlemen. Rashad. Give it up for Rashad. The warrior says, I am the warrior. I am the warrior. That's why I was afraid of greatness. I was afraid of my light shining. But no more. Because today, I am the voice. Today, I am the warrior. Today, life will be changed. Today, I saw this moment as a child. I knew that I would be on stage talking to thousands and thousands of people. Thank you for the pain. Thank you for the obstacle. Because they brought me here today to talk to you. To give you my story. To give you me. Now you've got me. Now I get you and do it. Now I get you and do it. And as I said, I would like to be a gaggle for Tony Robbins to come and say to me. The guy is really cool, you know? He is really cool. So, we don't sell. He doesn't talk about the event. He just talks about the transformation that a person had. After he had to meet him. Or to meet him. And it's what your product does. He shows the transformation. And it's not the event in itself. It's the transformation that your product generates for your client. It's what it wants. Okay? And to finish here. In the end, we talk about millions. We talk about products. We talk about vending. We talk about a lot of things. But who designed this was a perfect person. I'm sure it's so perfect. We talk about this. We talk about it. We talk about vending. We talk about dollars. We talk about a lot of things. Mas no final, nunca se trata de número. Sempre se tratou de pessoas. Entender de pessoa. A gente tem que entender de pessoa. É assim que a gente vende. No final, não é entender do produto, é entender de pessoa. É porque você vende pra outra pessoa. A gente se relaciona com outras pessoas. E é através das pessoas que... Vocês fizeram o evento. Uma salva de palmas pra vocês, porque vocês fazem o evento. São pessoas. O Samuel faz o evento. É o cara. É uma pessoa. Se não tivesse aqui, não ia fazer sentido nenhum ficar preparando slide. Porque não ia ter ninguém. É sempre pessoas, pessoal, no final. Então entenda do seu cliente. Ajuda ele. Da melhor forma possível. E quanto mais você conseguir atingir pessoas, mais vidas você vai conseguir transformar. E no final, para de ser venda. Você fala, agora virou uma missão. Eu estou transformando vidas. E aí, a venda vira super... Você não está mais vendendo. Você está ajudando pessoas. E aí você consegue vender milhões. Isso. Esse é o poder da gente usar copy, sabe? Para a gente falar, puxar a atenção das pessoas e conversar com elas. Tocar na alma delas. E sem esse cara aqui, sem essa pessoa, eu não ia conseguir nada do que eu consegui até hoje, que é o Dereck aqui, o meu parceiro. Um salve de palmas para ele. Cara, muito obrigado. Sem ele, eu não ia chegar onde eu cheguei. E tenho certeza que a gente não ia nem chegar onde a gente está chegando. Inclusive, pousou um falcão no nosso escritório esses dias. Muito foda, cara. Nada a ver esse comentário. Bom. E, para finalizar, pessoal, quem tem um sonho aqui? Quem quer realizar o seu sonho? Eu. Quem vai sair amanhã vai correr atrás? Eu. Da hora. Então, eu fiquei pensando aqui numa frase. Amassei todos os neurônios aqui. E eu queria finalizar minha palestra deixando essa mensagem para vocês. A cada segundo que você deixa de trabalhar para o seu sonho, é um segundo a menos que você tem para viver dentro dele. Muito obrigado.